O vídeo de hoje vai ser testando blushes. Oi, oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje vai ser testando blush. Nossa, Daniela, mas testando blush, blush assim, não tem nada assim que... Um dos itens que você não poderia ficar sem. O blush estaria ali, ó, na minha listinha. Porque blush é o que dá aquela pele de ar de saúde, aquela pele... Nossa, como você está saudável, como você está pele de pêssego. Então, eu estava na perfumaria Loreta, que eu acho que até mostrei pra vocês aqui no vídeo de comprinhas. E comprei dois blushes. Eu nem sabia qual era a marca. Tem um logotipo aqui, mas eu peguei, comprei o quê? Pela embalagem. E o blush, assim, ó, não foi baratinho. Pode ser que na 25 seja mais barato. Cada blush, R$16,50. Tá bem aqui. R$35,00 dois blushes. Mas tá bom. Embalagem de acrílico. Comprei a tonalidade 4 e a tonalidade 3. E ela é da marca My Life, tá, meninas? Olhando aqui atrás, tá escrito que é da marca My Life. Olha que embalagem linda. Vamos de zoom. Aqui vocês conferem o valor, R$16,50. A embalagem de acrílico. Tá um pouquinho suja, porque estava aqui na minha penteadeira. E é derrubando coisa em cima. Enfim. Tá sem o lacre, mas eu ainda não utilizei. Eu acho que eu só passei o dedo em um, tá? A embalagem, meninas, ele é muito lindo, ó. Um acrílico de excelente qualidade. E não tem espelho. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. E fazer aqui um swatch extremamente macio. Vocês estão conferindo que tem um toque cintilante? Porque o que tá na moda agora é um blush cintilante. Um blush com glow que dá aquele arraso na maquiagem, né? E olha só. Será que o menino é pigmentado? E olha só. Tô gostando. Tem um cheiro leve, leve adocicado. A próxima cor foi um tom, assim, meio de roxo. Lembrando que os blushes, ele é livre de crueldade de animais, tá? Esse blush, meninas, ele contém 7 gramas. Esse aqui tá lacrado. Tô com medo pra não tacar a unha dentro do produto. É, tá lacrado, mas vocês viram que eu já passei o dedo, né? Então não tá lacrado. O outro que eu não tinha passado. Esse aqui, ó, eu já passei. Então, novamente, com o nosso dedinho. Sintam a pigmentação desse danado. Aqui vocês conferem que tem que tomar cuidado, né? Senão vai ser chinelada na certa. Gente, que blush lindo. Que blush lindo. Sente o glow deles. Esse aqui são os dois juntos, pra vocês verem a diferença. Um é um tom mais pro coral e o outro é o tom mais pro roxinho, ó. Os dois são brilhosos. Bem fininho a textura dele. E vocês viram que com o passar do dedo não esfarelou, né? Então vamos ver agora com o pincel. Vou pegar esse tom aqui primeiro. Tô conferindo junto com vocês, pra ver se vai esfarelar, tá? E assim, quase nada de esfarelar. Mas olha aqui, ó. Tomem muito cuidado. Porque a pigmentação vem com força. E eu acabei de fazer uma sujeira enorme aqui, ó. Porque vocês viram que pegou muito produto, né? De longe, vou ter que tirar aqui o excesso, gente. Que eu fiquei agora com muito medo, viu? Ó, tô pegando aqui um papelzinho. E vamos... Olha, eu tirei o excesso, viu? Eu tirei o excesso. Nossa. Calma, muita calma nessas horas. Esse tom que eu peguei com vocês, ele tem um fundo champanhe muito, muito lindo. Sente o glow da gata. Tô deixando nessa nulomidade pra vocês verem do que eu tô dizendo. Olha só. O fundo champanhe. Que lindo, ó. Gente, eu amei. Lógico que quando... Se vocês gostam de blush chinelada, se joga, meninas. Se joga. Aí, colocar um pouquinho aqui, ó. Pra dar aquele ar que... Ah, tô bronzeada. Eu gosto de blush um pouco menos. Pra mim, seria perfeito. Agora, eu vou aplicar deste ladinho aqui. Tá muito chinelada. Olha a minha bochecha. Quando eu der risada, o glow que tem. Querida. Agora, como eu vi que o bicho transfere muito para o pincel, então eu vou fazer apenas isso, ó. É, eu vou ter que comprar, acho que as outras duas cores. Então, ó. Gente. Ai, eu não sei mais qual que eu gostei mais, viu? Não sei. De verdade. Agora, como eu vi que o bicho transfere muito para o pincel, então eu vou fazer apenas isso, ó. É, eu vou ter que comprar, acho que as outras duas cores. Então, ó. Gente. Ai, eu não sei mais qual que eu gostei mais, viu? Tá muito top. Fininho. Conforme eu apliquei na pele, não esfarelou em nada. Deixa eu falar aqui pra vocês o valor desse blush na internet. Olha, pela internet que eu estou acessando aqui, eu consigo encontrar ele por R$13,90. Ó, um preço bem bacana. É disponível em quatro tonalidades, sendo denominada 01020304. Essas que eu escolhi é a 03 e a 04, que eu falei pra vocês. Essa coleção se chama Follow You Heart, tá? Então, essas duas cores que eu falei pra vocês, tem um tom aqui, ó, de dourado lindo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas qualquer coisa eu deixo a fotinha aqui pra vocês das outras duas cores, tá? Nossa, perfeito, meninas. Estou passada. Eu vou ter que adquirir as outras duas cores. Porque é lindo demais. Se tá chinelada, não sofra. É só pegar aqui, ó, um pó. Se você não gostar de chinelada, né? Ó. Ó. Deixa baixo, deixa baixo. Olha só a diferença. Mesmo assim, ainda ficou bem chinelada, né? Mas aí vocês já sabem, quando o produto é chinelada, vai com muita calma. Olha que ar de saúde. Amei, meninas. Me fala o que vocês acharam aqui da resenha desses blushes, que eu vou amar saber, como sempre. E como eu falei pra vocês, disponível em quatro tonalidades. Um, dois, três e quatro. E a coleção aqui se chama Follow You Heart. Lindos demais. Embalagem de acrílico. Uma qualidade, assim, muito, muito boa, assim, que eu fiquei passada agora. Eu ia utilizar esses blushes, meninas, junto com vocês, utilizando vários produtinhos novos que eu havia comprado. Só que eu fiquei olhando assim. Ele ficou me olhando, eu olhando pra eles. Eu falei, vamos testar. Se vocês forem comprar, eu acredito que não vão se arrepender. Sério. Ó, apaixonada por esses blushes. Ai, my life. Me manda mais dois desse aqui. Então, como eu falei, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não sai de inscrever no canal e deixar o like, que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.